Mil beijos! Música É o que você me quer, tem que ser minha mulher É o que você me quer, tem que ser minha mulher É o que você me quer, tem que ser minha mulher É o que você me quer, tem que ser minha mulher É o que você me quer, tem que ser minha mulher É o que você me quer, tem que ser minha mulher É o que você me quer, tem que ser minha mulher É o que você me quer, tem que ser minha mulher É o que você me quer, tem que ser minha mulher